Olá, estamos entrando no ar com o programa da sétima fase do curso de jornalismo da faculdade Sátic de Criciúma, a matéria de tópicos intercomunicacionais. Na noite de hoje, nosso personagem é Francisco Miglioli Neto. Ele é filho de Antônio Miglioli e Simone Pereira Miglioli. Nasceu no dia 7 de maio de 1940, na rua Henrique Lage, no centro da cidade de Criciúma, a Criciúma é cidade de Gema. Vem de uma família de 11 filhos. O neném, o apelido familiar, casou-se com Marlene Serafim Miglioli, com quem construiu uma família de quatro filhos e três netos. No jornalismo é conhecido e reconhecido pela crítica franca e aberta, por vezes ácida, mas sempre claro em suas análises. Milita há 53 anos e recentemente foi laureado com o título de comendador da ACAERTE, a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, pelos méritos dos serviços prestados às telecomunicações de Santa Catarina. Miglioli Neto é a personalidade em foco no programa de hoje. Miglioli, a conversa está aberta. Boa noite. Prazer recebê-la. Só faltou dizer que a parteira foi a dona Lúcia Miglioli. Naquela época ela fazia isso, pegava os paninhos, trapinhos e saía dando assistência às mulheres grávidas. E eu fui uma vítima da dona Lúcia Miglioli, que era casada com um dos Miglioli, em 1940. Era uma cidade muito pequena, provinciana. Já tinha o hospital São José, que foi uma obra da nossa comunidade, da nossa sociedade. Mulheres carregavam carrinhos de tijolos para construir o Hospital São José. Nós temos que ter muito amor ao Hospital São José, que é uma obra da nossa gente. É uma cria. Foi a sociedade cristiomense, em geral, que pariu o Hospital São José. É uma das nossas nobres instituições. Muito bem. Estão conosco também na noite de hoje os acadêmicos Antônio Colossi, Gilvando em França, Heber Vieira e Cristiano Ponsamay. Senhores, a conversa está aberta. Bom, lá na década de 40, Miglioli, a gente sabe, estudando um pouco a história de Cristiúma, a cidade era muito menor, pequenina. E as pessoas sempre relatam que passavam muitas dificuldades. Família Miglioli é uma família grande. Passou dificuldade na infância? Foi uma família mais abastada? Enfim, como é que foi a tua infância? Quando o senhor Antônio, meu pai, casou, ele acompanhou a mulher, a dona Simone, minha mãe, que foi dar aula na Estara. Ela foi professora há 36 anos. E ela foi dar aula na Estara. Então, lá ele ficou... Eu nasci em Cristiúma, na Riquelagem, né? E pequeno com o ano, nós fomos para a Estara. E lá ele ficou 10 anos, mais ou menos. Voltamos para cá em 50, 51. Ainda em Saara pertencia a Cristiúma, que a independência de Saara foi em 62. Isso, em 62, quando o prefeito era Ardo Paraco. Aí voltamos para Cristiúma. Lá ele foi lá, se instalou com armazém, para cá também veio com armazém, que seria... O armazém é o precursor do mercado, do supermercado, do shopping center e vai por aí afora. Se ele tivesse inteligência e um filho mais sabido, que era o mais velho, podia ser dono de supermercados, podia ser um angelone, né? Uma rede nacional. Mas ficou no armazém e ali parou. Mas os registros das professoras do Lapagés, naquela época, dão conta de que pequeno Chico era aprontador. O Lapagés foi uma coisa interessante, porque metade da minha geração, acho que mais do que isso, alguns exibidos, iam estudar fora. Florianópolis, até em Fruquininha, no internato, eles iam estudar. As moças da nossa elite. Os moços iam para Porto Alegre, Júnior de Castilho, né? Mas a grande base da minha geração estudou no Lapagés. Foi uma faculdade, foi a nossa faculdade, foi a primeira escola do sul do estado. Foi o grupo escolar que passou no Lapagés. E tivemos ali algumas figuras extraordinárias. Eu lembro por demais da guerra da Beck Machado. Essa mulher morreu faz pouco tempo, ela foi diretora do Lapagés. E a maioria dos alunos, quase que em totalidade, não sabe que ela não era brasileira. Ela escondeu isso a vida toda. Ela era alemã. Mas ela escondeu por infusão da Segunda Guerra, aquela coisa toda, entendeu? Mas era uma mulher implacável, né? Quando ela andava no corredor e toc, 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 a sala silenciava. Ela metia medo, né? Mas foi uma grande educadora. Excepcional educadora. Passado um tempo, na Eldorado, eu tinha um programa, café da tarde. Até hoje, ainda tem hoje, né? Aquilo é uma herança que eu deixei lá. E eu convidei várias vezes. Vamos lá conversar. Tá, tá. Mas o que você quer? Ela perguntava. Eu quero falar sobre educação, sobre a trajetória da senhora como professora. Não. Eu falei, faz 20 e poucos anos que eu deixei. E eu vejo é que de lá pra cá piorou. E se eu tiver que ir lá, eu vou falar coisa que eu vou desagradar muita gente. Até minhas amigas e meus amigos. Então, não me ponha nessa. Não me leves, não. Entende? E ela já com 80 e tantos anos. Tinha uma visão da educação que era uma coisa fantástica, né? Era uma mulher extraordinária. Essa foi uma das maiores professoras que o Lapagés teve. E outras grandes professoras, né? Mas o Lapagés realmente era um negócio encantador. Pra minha época, né? Era um negócio fantástico. Hoje não. Hoje a cidade cresceu, né? Quadruplicou. Hoje temos a Sática, temos a Unisul, temos vários colégios, né? Hoje a educação, pelo menos quantitivamente, cresceu muito. Sob outro aspecto, eu não sei. Existe muita controvérsia. Mas em termos quantitativos, né? Você pode discutir. Agora, quantitativos, não. Temos escola, colégio. E se não tiver colégio, não tiver escola, pode dar aula debaixo de árvore. Não tem problema nenhum. E o rádio, me engano? O rádio é uma coisa a salutar. Quando apareceu a televisão, assim, quando apareceu a televisão, o rádio vai pro saco. E não foi, não vai, né? Como a internet, apareceu a internet, o livro vai acabar. Não acaba. O jornal vai acabar. Não, não acaba. Quer dizer, é espaço pra tudo. Uma coisa é consequência da outra. O rádio no Brasil tem uma história fantástica, né? Desde o primeiro instante, desde as primeiras emissoras, né? A minha juventude em Santa Catarina, que é de todas, era uma ligação com o rádio do Rio de Janeiro. Certo? Marique Veiga, não existe mais. Rádio Tamoio, né? A Nacional, que foi criada pelo Getúlio Vargas. O Nogueira já estava? O Nogueira já estava nesse hall de profissionais? Ele chegou no final dos anos 40. Entende? Estou falando um pouco mais lá atrás, né? Que a fundação da Rádio Nacional foi, se eu não me engano, em 30 e... No governo do Getúlio, na ditadura do Getúlio, né? Mas já tinha a Rádio Marconi, a Rádio, né? Como tinha lá no Norte, a Rádio... Lá no Recife tinha a Rádio Pernambuco, a Hora do Mundo, né? Jornal do Comércio. Rádio Nacional do Comércio, né? Então, o Rádio Brasil, assim que a Itália, assim que o Marconi criou, o Brasil no rádio disparou. Havia o temor de que a televisão abafasse o rádio. Não, o rádio é extremamente importante. Tanto que nós temos TV Senado e Rádio Senado. TV Congresso e TV... Câmara, né? TV Câmara e Rádio Câmara, né? E é importante pela rapidez, pela velocidade. Eu acho o rádio uma coisa fantástica. Muito importante, né? Melhorou muito o rádio brasileiro, o rádio interior, que as pessoas tinham rádio, por exemplo, aqui em Curitiba, mas gostavam de ouvir São Paulo, Rio. Hoje não dá. Hoje você ouve o mundo inteiro pela internet. A internet é um acessório importante para você ouvir rádio. Fantástico, né? Você quer ouvir qualquer rádio no mundo, você vai para a internet. E olha, eu vou citar aqui um timaço de profissionais aqui. Sebastião Farias, Paulo de Lima, Clésio Burgo, Pedro Barcelos, Orivaldo Machado, Eloy Francione, Cláudio Larroite, que eram considerados os bons da bola no rádio no fim dos anos 70. Como é que era trabalhar com esse timaço? Ah, turamador, né? Turam, hoje não. Hoje está mais profissionalizado. Turamador. O João. O João era um cara que amava a comunicação, gostava, o Clésio também. Você discutia o que fazer, brigava com o patrão. O salário era secundário. Entende? O salário era de menos. Havia muito espírito amadorista, que eu acho que deve continuar existindo esse espírito amador em todo tipo de profissional, no médico, no professor. Amadorismo ou altruísmo? Amadorismo ou altruísmo? É, eu acho que o Amicelândia é um misto de altruísmo e amadorismo. Por isso que eu digo que deve existir isso, né? Porque o médico, se ele não gostar da profissão, se ele não amar a profissão, se ele não dedicar, ele não será bobético. De jeito nenhum. E assim, o professor, assim, todos nós. Jornalismo, né? Quem não gostar de fazer jornalismo, não vai fazer jornalismo. Não vai, não vai. Não vai desempenhar bem o seu papel. Não tem jeito. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, nós voltamos para mais perguntas. Dentre elas, qual foi a melhor época do jornalismo em Criciúma? Como é que está o jornalismo hoje em Criciúma, no estado de Santa Catarina, no Brasil? Mais análises, depois do intervalo, com Francisco Milholli Neto. Nós voltamos já. E aí